Aqui ó, 5 coisas que você deve fazer para o seu cliente ver você de uma forma diferente do que ele ver os seus concorrentes. 5 coisas que você tem que fazer para conseguir ganhar mais, ter uma maior comissão do que seus concorrentes. Porque você que me acompanha, você que acompanha novos vendedores aqui e você sabe que eu falo muito que meu objetivo é mudar a fama que a gente, que nós vendedores temos. Só que isso não depende dos clientes. Se a gente for ficar esperando os clientes para isso, a gente está frito. Eu nunca vou conseguir concluir essa minha missão de ajudar o máximo de pessoas possíveis a serem vendedores reconhecidos. Isso tem que partir de quem? Da gente, dos vendedores. Então vamos ver o que a gente pode fazer de diferente para a gente também conseguir ter resultados diferentes. Se a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa, vai ser loucura, vai ser burrice a gente esperar ter retorno diferente, beleza? Então eu anotei aqui no papelzinho cinco coisas que a gente pode fazer de diferente logo no início de uma conversa, logo no começo ali de uma abordagem, de uma qualificação que você está fazendo com o seu cliente, para daí a gente conseguir levar essa conversa de uma forma diferente. E você vai ver que nenhuma dessas cinco coisas, eu falo de como falar do seu produto, da característica. É tudo coisa em relação ao cliente. Você já vai entender já. A primeira coisa, cada influenciador valoriza uma coisa diferente. O que eu vejo vários vendedores fazendo? Eles têm um baita produto que tem uma característica, tem um dispositivo, tem um botão, tem uma cor, tem alguma coisa legal para caramba, e eles vão falar com quem usa o produto. O cara que usa o produto adora isso. Ele fala, porra, que legal, eu quero isso, me dá, me dá, me dá. Você vai falar lá com o cara de compras, então, que eu, por mim, você já vende aqui para a minha empresa. Aí ele vai falar com o cara de compras, o vendedor vai falar com o cara de compras, ele quer falar do mesmo jeito. Ele quer falar do botão, da característica, de não sei o quê. Você acha que o cara de compras liga para isso? Quem liga para isso daí é o cara que vai usar, não o cara que vai pagar. O cara que vai pagar quer o quê? Ele quer saber se isso vai ser mais barato para ele, ele quer saber qual se você vai ser flexível na forma de pagamento, se você vai parcelar, se à vista você dá desconto, como é que faz, se você anota o boleto, vai chegar em tempo, ele não vai ter que ficar te cobrando. Então você tem que falar do mesmo produto, só que de formas diferentes com cada pessoa. Porque daí quando você fala com o cara que usa, com o cara que compra, com o dono da empresa, com todas as pessoas falando exatamente o que eles valorizam, aí vai estar todo mundo na empresa falando bem de você. E daí sim você vai conseguir vender várias vezes, mesmo que você tenha o produto mais caro de todo mundo. Porque se você conseguir entregar o que cada um valoriza, todos eles vão chegar num consenso que vale a pena a comprar de você. Diferente do que aquele outro vendedor que só fica falando a mesma coisa, só fala dele, 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 não está nem aí porque cada um valoriza. Segunda coisa, se você tiver referências, use. O que é isso daí? Se você vai conversar com alguém e alguém tiver indicado você, maravilha, use isso daí. Agora, se ninguém te indicou, quais referências que você pode usar? Você pode pegar outros exemplos de uma outra empresa, de uma outra pessoa que você vendeu, que ele ficou satisfeito com você, e por causa disso que você foi falar com essa outra pessoa. Pô, dá uma licença aqui, é porque eu venho para aquela outra empresa, eu acho que você conhece ali, eu consegui ajudar eles, eles no começo não acreditaram tanto, mas hoje eu tenho 80% da participação do share deles ali, e eu vi que vocês têm mais ou menos o mesmo perfil. Então posso entender um pouquinho aqui sobre você? Ou seja, você usa referência de outra pessoa, de outra empresa que você está ajudando, para daí sim abrir as portas nesse daí. Como que a maioria dos vendedores fazem? Eles vendem para uma empresa? Eles acham que o outro é obrigado a comprar deles e nem fala nada. Não, aí eles não entendem. Ele fala, porra, mas aquela outra empresa lá está comprando de mim, essa daqui não, o que eu estou fazendo de errado? Será que o cara dessa empresa que você está querendo vender sabe que aquele outro lá está se beneficiando? Então use referências para contar história, para dar exemplos, para deixar essa pessoa com mais vontade de saber o que você tem para mostrar para ele. Terceira dica, use um influenciador que vai ser mais receptivo. A gente falou um pouquinho de influenciador aqui, o dono da empresa, o cara de compras, o cara que usa, só que com qual que você começa? Você começa com aquele que vai te receber melhor. Algumas vezes esse não é o que tem o maior poder de decisão. Ele tem uma porcentagem pequena, ele tem que dar ok, só que não é ele que decide. Só que você pode começar por ele, porque ele vai te receber melhor, ele vai te dar mais informações sobre a empresa, sobre problemas, sobre algumas dificuldades que eles estão tendo com o seu concorrente. E daí você começa a juntar tudo isso daí, para daí falar com eles. Você é vendedor, não é? Você é vendedora que está me escutando? Eu imagino que sim. Sabe quem que você pode procurar dentro das empresas que você vai querer vender? Outro vendedor. Porque só de você falar, oh, tudo bom, cara, você me entende, né? Algumas vezes eu tenho essa dificuldade de conseguir chegar nas pessoas certas, me ajuda aí. Com quem que eu posso falar sobre isso? Com certeza ele vai te falar, porque ele vai se identificar com isso. E daí você já faz algumas perguntas, para descobrir o que ele usa, o que ele não usa, qual a experiência que eles têm com um produto que nem o seu, com quem que ele tem que falar, se é só ele que decide, se for para você fazer uma apresentação, quem que você tem que chamar para estar nessa apresentação também, para estar todos os decisores, porque ele vai ser mais receptivo. E daí sim você começa a ir atrás dos outros e já usa essa pessoa aí para dar de referência. Inclusive eu estava falando com um cara que trabalha no seu comercial ali, o Leandro, e ele comentou comigo que estava com essa dificuldade, por isso que eu estou vindo aqui. Eu acho que eu consigo ajudar você nessa dificuldade que sua empresa está passando. E daí sim você vai ganhar várias coisas, porque você vai ser diferente. Quarta dica, fale sobre situações e problemas. Não queira falar logo de cara do seu produto. Fale de situações do que está acontecendo, situações que estão atrapalhando ele em alguma coisa, problemas que ele está tendo, só que não qualquer problema também. Aí já entra na última dica aqui, planeje qual problema você quer trazer para a discussão. Vou juntar essas duas em uma só. Porque você tem que falar de um problema, mas não do Flamengo que perdeu o campeonato brasileiro, não do Corinthians, não do Palmeiras. Você tem que falar de coisa que tem a ver com ele. Você tem que falar do que está acontecendo no mundo que isso está afetando ele. porque você sabe, eu já falei bastante aqui, vários outros especialistas em venda falam isso também, que a gente tem que vender uma solução para um problema. Só que logo no começo, se a gente for conversar com um cara e falar que ele está fazendo alguma coisa de errado, que ele está com um problema por culpa dele, ele vai te mandar para aqueles lugares lá, vai o beleléu aqui, Pedro, porra, quem que você vem aqui que vai ficar falando? Você acha que eu sou burro? Eu tenho 10 anos de experiência aqui, você chega aqui querendo falar que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Então o problema que a gente tem que falar logo de cara são problemas externos. É o que chamam de inimigo comum. A gente tem que achar um inimigo que essa pessoa, que essa empresa está enfrentando e mostrar que a gente vai atuar junto dele para conseguir lutar contra esse inimigo. A crise financeira da Bolsa nos Estados Unidos, a quinta variante do Corona, que está atrapalhando isso, pô, eu acho que eu sei como que eu posso te ajudar nisso daí. Eu tenho um produto aqui que no começo pode parecer mais caro, só que a gente sabe que nesses momentos difíceis são os mais fortes que sobrevivem. que nem a empresa tal, 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 lá que fechou. E se você ficar, você vai conseguir se dar muito melhor do que elas. Então aqui ó, é um produto que a médio prazo, em 6 meses, você vai gastar isso, 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 e você vai recuperar isso, 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 aquilo, e aquilo, aquilo, aquilo. Ou seja, você pega um problema externo que está atrapalhando ele em alguma coisa e mostra que você está junto dele, famoso, tamo junto, para resolver esse problema. Faz isso daí, use todas essas dicas, que eu tenho certeza que você vai conseguir ser visto de uma forma diferente dos seus concorrentes e ganhar também de uma forma diferente dos seus concorrentes.